Música Música Muita emoção em um local preservado e povoado por Tucunares Tem cardumes famintos, batidas furiosas e lindas pisgadas A estrela da pesca esportiva volta a dar trabalho aqui no programa Nossa equipe vai até o Lago do Peixe, Gurupi e Tocantins e revela um local fantástico para a pesca do tupunaré, localizada em uma área de preservação ambiental em que só é permitida a prática da pesca esportiva, esbanja águas cristalinas e ótimos cardumes. Está preparado para muita emoção? O Pesca Alternativa está no ar! A CIDADE NO BRASIL Olá, bom dia! Nosso pescador inicia uma expedição cheia de adrenalina em um local pouco conhecido do Tocantins e abusa das iscas de superfície para acordar os tupunarés. O resultado você confere a partir de agora. É com você, Nelsinho! Olá, pessoal! Bom dia! Bom dia, Michele! Até que enfim chegou a hora de conhecer aqui o Lago do Peixe no estado de Tocantins. Está aqui o Mário Zan, que é o nosso guia de hoje. Mário Zan, como é que está de peixe aí? Está bom? Está bom! É? Muito bom! Bom, pessoal, a gente está aqui no Rancho do Cojac, né? Com certeza a pescaria vai ser muito bacana porque o Mário Zan passou para mim aí umas fotos, uma filmagem que ele fez aí mostrando realmente o ataque dos peixes, que na minha opinião o tupunaré é o símbolo da peça esportiva nacional. Vamos agora lá na beira do lago para poder mostrar para vocês aí, apresentar para vocês o staff da gravação de hoje. Está aqui o Fernando, amigo nosso aqui de Tocantins, o Jorge, amigo nosso de Curitiba, que veio aqui fazer algo com a gente, sobe aqui logo no barco aqui e correu atrás dos tupunaréz. Bom, pessoal, a gente está aqui navegando pelo Lago do Peixe, essa represa, né? Esse grande lago que é formado pelo rio Tocantins, e nós estamos no estado de Tocantins, tá? Nós saímos da pousada, estamos navegando mais de menos aí uns 30 minutos, vamos navegar mais uns 10 minutos e começar a pescaria. É um lugar totalmente novo, nunca foi mostrado em rede nacional. Eu estou observando, assim, pela margem, e dá a impressão de que esse lago não tem uma oscilação muito grande de água, né? A gente vê que a represa já está quase no nível máximo, e dali para dentro do mato não tem marca de água, tá? Então o que significa isso? É que a represa não tem uma oscilação, uma variação muito grande de água, tá? É, pessoal, chegamos aqui, vamos começar a nossa pescaria, Lago do Peixe, aqui em Tocantins, tá? Bom, meu material já está montado, agora, pessoal, é o seguinte, estou com uma vontade de pescar muito grande, mas muito grande mesmo, mas para quem pesca com o escar artificial arremessando o dia todo, olha, o alongamento é importantíssimo, tá? Alongamento é importante porque vai usar muito, né? Os braços, as mãos, né? Arremesso o dia inteiro, trabalho de isca, movimento repetitivo, então para não ter problema de tendinite e tudo, tem que fazer um alongamento aí. Essa vara é de 16 libras, mas ela é bastante flexível, tá? E ela tem 5 pés 10 polegadas de comprimento, né? Ela é bem longa, eu prefiro para a Tucundaria varas mais longas porque arremesso é mais fácil, arremesso vai mais longe, e quando eu pego o peixe, principalmente no meio da pauleira, assim, que a gente tem que dar alavanca, né? A vara mais comprida, ela tem uma alavanca maior, né? Tira o peixe mais fácil, tá? Na pescaria com o escar artificial usando carretilha, a gente usa aqui multifilamento, estou falando multifilamento da Triumph de 25 libras, o líder de fluo carbono de 35 libras, vocês estão reparando aqui que tem só um metro de líder, tá? E o snap, ok? Snap esse grampinho aqui, para eu colocar rapidamente aqui a isca. Por que que eu não coloco girador? No caso da carretilha, não tem necessidade, tá? Esse snap que vai segurar aí, vai garantir para que não abra, para eu poder garantir o tucunaré grandão para vocês aí. Acho que a pescaria hoje não é só pegar o peixe no alzão, não. É pegar o peixe, né? Pescar ele no visual, né? No visual a gente pega todo tipo de peixe, né? Se eu não arremessar nesse meio, A remessar nesse meio aqui é pegar o peixe meio que no normal, né? Mas já que a água aqui é limpinha, vocês podem reparar que o fundo aqui é... Uh, meu Deus do céu! Eu ia mostrar para vocês agora a alga aqui, que o peixe fica no meio, aí o mal criado já vem aqui, eu dei uma pancada nesse. Esse é o tucunaré! Este é o peixe, viu? O nego pode falar o que quiser, peixe predador, é esse, é aquilo, mas o símbolo da pesca esportiva nacional está aqui, o tucunaré. E esse daqui, olha, essa espécie aqui é meio diferente, viu? Parece meio mestiço com paca, ele é todo rajado aí, tá vendo? O rabo aqui é meio vermelhado, igual do paca, olha, né? As pintas, tem as pintas do paca. Mas vamos ver, conforme vai crescendo, essa coloração muda, viu? Então, chutar alguma coisa aqui é meio complicado, hein? Né? Olha lá! Bom, como eu estava falando para vocês, os peixes ficam aqui nesse meio dessas algas, e a isca vai passando por cima, então vocês podem reparar que quem vier pescar aqui, pescando esse tipo de lugar, isca de meia água não dá para usar, tá? Tem que ser isca de superfície, né? Porque isca de superfície não tem período de enroscar nas algas, né? Mas é um naniquinho... Oh, peraí! Tá bom lá! Peixe típico da região amazônica, tá vendo? Pula, 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 pula! Pula, pula, pula! Que coisa bonita, mas que coisa bonita, pessoal! Pescar é a coisa mais maravilhosa do mundo! Eu sou suspeito, né? Eu sou suspeito porque eu adoro pescar, mas dá uma olhada, ó! Nossa Senhora! Este mal... Ai! que espetáculo esse mal criado veio buscar medic stick na superfície dependendo da situação aqui eu pego o peixe sem usar alicate de contenção mas dependendo da situação aqui ó, se eu pegar esse peixe com a mão aqui a probabilidade de garater entrar no meu dedo é muito grande, então eu não vou fazer isso peguei aqui com alicate de contenção agora é o seguinte já soltou, agora eu vou pegar com alicate aqui ó, evitar de usar alicate de contenção olha pessoal, que bonito hein esse peixe ele movimenta 90% do mercado escartificial, que é muito grande é esse peixe aqui que movimenta, tá bom então vamos lá, tem que soltar ele para ele criar bastante crescer para que muitos pescadores venham para cá e fazer essa pescaria maravilhosa é o seguinte toda vez que a gente faz o arremesso com a carretilha além dos recursos que a carretilha oferece o grande segredo do arremesso é controlar o carretel com o polegar tá vendo? esse botão eu desargo a parte mecânica da carretilha ok? apertei tá pronto para arremessar quando eu faço o arremesso ok? quando eu faço o arremesso se eu tirar o dedo aqui olha, se eu tirar o dedo vai ficar sombra aqui vou mostrar para cá se eu tirar o dedo aqui 100% assim o carretil gira demais tá? e dá cabeleira então é o seguinte o dedo encostado aqui eu apenas vou aliviar e vou sentir o dedo passar pela linha tá? pessoal, vou dar aqui um arremesso suicida tá? ai caramba olha pessoal fui brincar aqui de dar um arremesso para pegar um peixe no lugar quase que impossível ali e acabei enroscando a isca não tem problema não é importante agora ter paciência já foi feita a caca mesmo o lugar de ficar puxando tem que chegar com o barco agora pessoal deixa eu mostrar uma coisa para vocês eu já vi muita gente pegar aqui cutucar o contrário para lá o que acontece? é isso que está enroscada está vendo? se eu me pular o contrário ali quebra a ponta da vara imagina aqui a isca enroscou aqui ó a isca enroscou aqui eu já vi muita gente para tentar tirar a isca a pessoa chega aqui a pessoa chega aqui e cutuca para lá cutuca para lá quebra a ponta da vara eu já vi muito disso tá? isso é a coisa mais comum então não pode enroscou a isca a gente tem que ter paciência pode até chegar e balançar assim está vendo? e tirar mas nunca empurrar né? para o lado contrário senão a ponta da vara quebra tá? quebra